Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro e vamos para mais um videozinho bonitinho E vamos lá agora, vamos lá então né, uma coisa que a gente precisava Eu particularmente gosto muito, gosto muito E são o que? Essas pedrinhas aqui, vamos comprar uma de cada Pronto, feito isso, a gente tem algumas, uma quantidade de pedras aqui E vamos lá, evoluir e começar com a imortal Pronto, imortal pronta, vamos para proficiente Pronto, defesa sólida Ficou faltando duas Vamos aqui em desconto Defesa sólida E não menos importante HP Então são dois, cinco, nove, quatorze, vinte, vinte e sete Vinte e sete? Da... Trinta e cinco Quarenta e quatro E... Cinquenta e quatro, é isso? Cinquenta e quatro Cadê? Aqui Cinquenta e quatro E... E... Evoluir... E... Vamos lá E... 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 Carrega mais rápido Pronto Agora vamos lá em cima Aqui Pedra ômega Pronto Pedra ômega Com isso a gente chega a 60kk de HP 9.3 barra 7.8kk de defesa E 60kk de HP Ok? Feito isso Vamos aqui agora no sistema de runas Vamos aqui upar essa aqui Vai ter um custo de 33kk no total Mas é uma... Uma que eu particularmente gosto muito Até porque Ela foca no AP E o AP é bom O AP é vida Já começamos a chegar a um ponto crítico do cash Chegando a 500k de cash E... E tem que render muito vídeo ainda Ok? Ok Ok Hum... Não só vídeo mas como itens também Então vamos lá É? Não só dias Tentar com uns para você ainda que não é inscrito no canal se inscreva lembrando que nós temos sorteio para 700 800 900 e 1000 inscritos e lembrando que a gente chegando aqui mil inscritos tem sorteio de uma pequena quantia com 14 cacá de ataque isso mesmo 14 cacá de ataque você vai ficar de fora hum eu acho que não então venha se inscrever no canal vem dar aquela moralzinha para a gente e é isso lembrando que nós estamos com dois projetos ativos no canal um deles é o nosso projeto cavaleiro e o outro é o mundo das sombras com um personagem sombrio sombrio um personagem totalmente free estou quebrando dois tabus em uma série só uma sendo totalmente free e não receber nenhum tipo de ajuda externa ok assim nenhum tipo de ajuda de outros membros e de jogando de ladino mano eu jogando de ladino um personagem na coisa de doido de doido mesmo nossa eu sou muito ruim mas se você quer ficar super assim dentro disso se inscreva no canal e marque o sininho para você receber as notificações assim que o vídeo saia ok então vamos da chuva de like aí no vídeo e compartilhar descompartilhando a gente alcança mais mais pessoas dessa forma a gente cresce mais e mais e mais lembrando que eu tenho uma meta pessoal de chegar até o fim do ano com mil inscritos eu estou sonhando um pouco estou custa sonhar não então me ajudem a realizar este sonho ok vamos lá quase chegando aqui no final pronto pronto como ficou mais mil de ap rapaz mil de ap é a vida vamos ver como nós estamos nos nossos atributos ocultos aqui estamos com 570 de dano crítico 1.965 de tenacidade 1.936 de ap e 1556 de ap defesa estamos com 259 de sorte e de defesa de sorte 250 velocidade ataque 205 velocidade encantamento 230 velocidade de movimento 391 ok então está bem na fita bem na fita poderíamos estar melhor mas já que botou o cast esses dias tá bom para dedéu 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 e se tem mais alguma coisa para fazer aqui e não não nós temos um pouquinho aqui vamos botar essa essa alma de defesa for a gente pega um pouco mais de defesa vamos lá nas carpas do campeão aqui tesouro vamos comprar alguns cristal purificado tem uma quantidade de maneiras já e agora vamos dar uma melhorada nessa alma e encher a essência aqui pronto outra alma importante para cavaleiro é a verde que ela dá muito hp cavaleiro é o rei do hp né estão ligado acabou a lasca de alma e nessa brincadeirinha aí nós pegamos um pouco mais de peso em 61kk de hp e feito isso vamos voltar para lá e aqui e aí 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 e vamos lá o que nós temos aqui para fazer o olhar no baú é mais fácil não acho que é só isso mesmo não acho que é só isso mesmo vamos ver aqui é gente por enquanto é isso ok depois eu volto aí com mais coisinhas para a gente fazer junto muito obrigado por assistir até aqui não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui